Estamos chegando aqui na Avenida Canaã, no semáforo, aonde tem aí o fluxo da Avenida Canaã, a Avenida Fortaleza e a Avenida Piquiá. Aqui foi a colisão moto e bicicleta. Aqui está o rapaz que estava na garupa da moto, ele já tem problema no joelho. Esse senhor estava na bike, atravessou a faixa de pedestre. Segundo informações ex-doficiais de populares, o sinal estaria aberto e a moto estava sentida vindo a candeias. Em dado momento, o senhor atravessou a faixa de pedestre e houve a colisão. Ambos vieram ao chão. Na moto estaria o senhor, que está sendo socorrido pelo SAMU, e mais a motoqueira, que é uma senhora, que é a esposa dele. Houve o impacto, o senhor foi remessado na calçada. Vemos aqui vários sangues. Não sabemos a gravidade do senhor. A informação é que o senhor aqui da moto, que é o passageiro, ele já tem um problema no joelho. Teria passado por uma cirurgia. Com impacto ao solo, ele bateu o joelho. Está sentindo dores. A preocupação maior com a equipe do SAMU é com o idoso, que aparentemente está com um possível TCE, ou fratura na cavícula, ou perfuração da costela no pulmão. Mas tudo isso aí, vamos conversar com o médico, que atendeu a ocorrência, para saber certinho como é que está aí o estado do paciente, que é o idoso. Vemos aí bastantes correções pelo rosto. A bicicleta, vemos aqui de longe, ela foi danificada com o impacto da moto. O passageiro aqui da motocicleta está sendo agora socorrido pela outra equipe. Aparentemente, não vemos nenhuma fratura, nenhum corte, apenas lesões no braço. Mas, segundo informações da condutora, olha a bike. O guidom dela quebrou com o impacto. O impacto foi violento. Quebrou a parte do guidom da bicicleta. A moto está aqui no local. Já foi levantada por essas informações. A moto estaria em cima do passageiro. A esposa repassou para a equipe de reportagem que ele teria passado por uma cirurgia há seis meses, há oito meses atrás. Está em recuperação. Houve, novamente, uma queda ao solo. Ela que está aqui ao lado do companheiro. Conversando com ele, perguntando a questão do documento, onde está o documento dele. Agora foi colocado na prancha. Vai ser colocado na maca para poder colocar na unidade de resgate, ser conduzido até o hospital municipal. Chegando lá, os médicos vão fazer uma avalia completa de raio-x da lesão, onde ele já passou por cirurgia. A equipe, rapidamente, faz o procedimento, o atendimento, para levar ambos até o hospital municipal. Segundo informações, o motoqueiro e o passageiro abriu o sinal, eles saíram, sentindo a vinda candeias. Em dado momento, o senhor de bike atravessou a faixa de pedestre e houve a colisão. Então, deixamos a orientação para quem usa o semáforo de aliquemes, que tenham cuidado, porque aqui o horário de fluxo é grande. Aqui fica o sangue, onde o senhor caiu, a moto, a bike, que está toda danificada. A polícia militar já foi acionada, está vindo para o local, enquanto o senhor está aqui na USA com o médico, o doutor Rafael e a enfermeira. Enquanto a USB está com o passageiro da moto também fazendo o procedimento. Daqui a pouco, as duas unidades sairão e vamos acompanhar até o hospital municipal e lá serão entregues as duas vítimas. E vamos conversar com o doutor e com a equipe para saber o estado das vítimas. Aqui, o semáforo é de fluxos de vários lugares. Alameda Piquiá, Alameda Fortaleza e Vila Canaã. E a polícia militar, a Petran, acaba de chegar aqui no local para entender a dinâmica certinho do acidente e fazer aí o boletim de ocorrência. A bike continua aqui, onde ela caiu, onde ela foi jogada com impacto. A moto teve avarias na frente, aqui na parte dianteira. E agora o sabuso está saindo do local com as vítimas e vão acompanhar até o hospital municipal. Chegando aqui nesse momento, a USB, que está conduzindo aí o passageiro da motocicleta. Onde apenas informações da esposa que passou no local, que ele teria feito uma cirurgia no joelho. E com o impacto no solo, ele machucou enormemente o joelho. Agora será entregue aqui no hospital municipal, onde passará por uma avaliação com os médicos e também a verificação dessa cirurgia. Lá, um cruzamento da Alameda Piquiá e Alameda Fortaleza com a Avenida Canaã. O sinal abriu, segundo informações, o ciclista atravessou a fase de pedestre e houve a colisão. Nesse momento agora está sendo retirado aí o passageiro da motocicleta. Onde será entregue ao médico de plantões. Vamos aguardar agora a chegada da USA, que vem com o senhor que estava na bicicleta. Nesse momento chega aí a USA, que é composta pelo condutor médico-enfermeira. Ele está trazendo aí o senhor, um idoso já de idade. Segundo informações, teve umas escoriações no rosto. Não sabemos se a fratura será feita agora a entrega no hospital, onde será feita uma avaliação e um check-up maior. Mas fica com informações, ele tem uma dificuldade no respirar. Não se sabe na qual queda ele quebrou a costela e prefurou o pulmão. Mas a preocupação é com ele. Tem um corte na cabeça. Esse momento está sendo retirado e vai ser entregue ao médico de plantões. E eu vou conversar com o doutor Rafael, que vai falar sobre o atendimento das vítimas. Bom dia mais uma vez, né? Formacionado mais uma vez aí para mais uma ocorrência. Dessa vez na Avenida Canaã, tá? Duas vítimas, né? Colisão de moto com bicicleta. Chegamos no local, tinha uma vítima ao solo. Já o paciente mais idoso. Estava em estado mais crítico, mais grave, né? Foi realizado a PH de emergência. E paciente conduzido ao hospital municipal para atendimento hospitalar. O outro da moto, né? É o outro condutor da moto. O paciente também foi realizado a PH com ele. Mas o paciente estava mais estável, sem muitas queixas, né? Chegamos no local, o paciente já estava sentado. Nós fomos em duas ambulâncias novamente por ocorrência, tá? E agora os pacientes estão lá no hospital municipal para atendimento hospitalar. A pessoa que passa na época com o idoso, né? É, o idoso, por ser o ciclista, né, teve uma colisão em uma velocidade mais alterada e o paciente sofreu lesões mais graves. Você estava hoje na doença? Estava comigo o condutor Everaldo e o enfermeiro Melton.